Você já falou com o seu marido sobre o Premier? Uhum, falei sim. Ah, você falou que tem quadra de tênis, churrasqueira. Falei, ele ficou louco de vontade. Ah, já pensou? Os maridões lá se divertindo, deixando a gente sossegada. Pô, se eu pensei... Mas você tem certeza que o preço é bom mesmo? Bom não, menina. É ótimo. Mas não vai espalhar, né? Premier. Alto padrão no melhor do Jardim Aquários. Preço você não vai acreditar. Tchau, tchau.